Olá, tudo bem? Como que você está hoje? Hoje eu vim para te contar um pouco sobre a história de H. O que eu aprendi com a história de H. Mas antes, deixa eu me apresentar. Me chamo Karina Vieira, sou coach de saúde e bem-estar, baseado em princípios bíblicos, tá? Trabalho com mulheres, com autoestima delas, né? E principalmente com mulheres cristãs. Bom, então eu vou falar para vocês um pouco por que eu cheguei nesse assunto de H. No coach, na neurociência, a gente fala muito sobre os dois cérebros, tá? O racional e o irracional. O racional é aquele que pensa, né? É a razão, é a nossa consciência. Então, antes da gente agir, é aquelas decisões que a gente toma conscientemente, que a gente pondera, né? Planeja. E o irracional ali, o emocional, é quando a gente age pelos impulsos, age pela emoção. Então, por exemplo, as compulsões alimentares, compulsão por compras, às vezes vem ali do nosso emocional para poder servir de uma válvula de escape, tá? Às vezes tem alguma outra razão ali que está engatilhando esse comportamento. E esse comportamento está interligado ali também a pensamentos, né? De auto-sabotagem, crenças limitantes. E tudo isso a gente consegue ressignificar. Bom, mas eu vim aqui para falar do que a gente trabalha ali no coach. Então, eu vim para falar o que eu encontrei na história de H com a relação, né? Ali com essa minha profissão. Bom, eu vou, para iniciar, ler Romanos, pedir licença para a gente abrir a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim, Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Tá? Agrave bem essa palavra. E não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós temos que tomar cuidado com o que fazemos com esse templo, né? E Deus pede para que nós sejamos racionais, um culto racional e transforme a nossa mente. Bom, o que ele quer dizer com isso? Quando nós agimos por impulso, muitas vezes a gente acaba fazendo aquilo que não deveria fazer, né? Quase sempre. E eu encontrei isso na história de Agar, né? De Sarai, onde aconteceu ali um conflito, né? E tudo isso por ações, né? Não planejadas, ações ali que não foram bem pensadas. Nós sabemos que Abraão, ele teve a promessa de que ele seria pai de muitas nações, e só que Sarai, ela era estéreo e ela acabou se precipitando aí numa ação, né? Vamos ver aqui o que diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 16. Eu vou começar no verso 1, tá? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Agar significa estrangeira, tá? Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos, toma, pois, a minha serva, pra ter filhos, né? Eu tô abreviando aqui. E daí, no verso 4. Então, Abraão a possuiu, possuiu Agar, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, começou a desprezar sua senhora. Então, aí já começa a rixinha, né? Ah, eu tenho filho, eu engravidei, você não. Aí, Sarai falou pra Abraão, né? Seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu dei a ideia, né? Pra que a serva, você possuísse a serva. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. E, diante desse conflito, Agar se retirou pro deserto, né? Ela fugiu da sua senhora. Aí, começa aqui, o que que eu achei, assim, falei, gente, que surpreendente o que o anjo fez com Agar. Agora, quando a gente tá diante de um conflito com nós mesmos ou com alguém, a melhor coisa a se fazer é não tomar nenhuma atitude precipitadamente. Então, o que que eu, às vezes, sugiro fazer e eu faço comigo mesma? Pega um papel, porque quando o nosso cérebro, né, ele visualiza, fica bem mais fácil da gente conseguir chegar mais rápido aonde a gente quer. Pega um papel e escreve lá, A e B. O ponto é o ponto atual e o B é o ponto desejado. Então, assim, ah, eu tô nessa situação atualmente. Vamos supor, ah, tô me formando na faculdade e não sei o que vou fazer. Aí, no B, como que você se imagina daqui um, dois anos? Ah, me imagino, sei lá, num escritório trabalhando. Tá, então o que você precisou fazer pra chegar até esse escritório? Entendeu? Que daí parece que vai clareando mais. E o anjo apareceu pra Agar lá no deserto e falou assim, no verso 8. Agar, serva de Sarai. Donde vens e para onde vais? O anjo sabia de onde ela vinha e para onde ela ia. E, ó, talvez ela nem sabia pra onde ela ia, mas Deus, né, já sabia pra onde ela ia. Porque, provavelmente, ela saiu ali perdida, né, sem um rumo. Ela saiu fugindo, né? E ela respondeu, fujo da presença da minha senhora Sarai. Então, o que que acontece aqui, gente? O que que eu aprendi com esse trecho, né, em Gênesis, na história de Agar? Que, muitas vezes, a gente age por impulso, não agimos racionalmente. E Deus nos convida a renovarmos nossa mente, entendendo onde estamos e para onde queremos ir. Falando na nossa perspectiva espiritual, onde você tá atualmente na sua comunhão com Deus? E onde você quer chegar, né? Ah, quero chegar, quero morar no céu. Tá, e o que você tem feito nessa trajetória, né? Você tem agido por impulso? Tem agido racionalmente? Ou não? Você tem permitido que o Espírito Santo renove sua mente? Eu estava ouvindo hoje o pastor Rodrigo Silva falando sobre a fé. Que existem dois tipos de fé. A fé é baseada apenas em estudos bíblicos, né? Que ele falou que os arqueólogos, os teólogos, às vezes, caem nessa armadilha de se ter a fé, porque tá ali baseado no estudo. Só que tem a fé, que é a fé, assim, a fé da comunhão mesmo, né? De você ter o Espírito Santo na sua vida. Então, é aquela fé que faz você ter amor pelo seu próximo, ter empatia. É aquela fé genuína. Ele até usou, assim, é a fé que aquele senhorzinho lá do campo tem. Então, que a gente possa ter as duas fés, uma complementando a outra, né? Porque se a gente também tiver só a fé do amor, da empatia, ali, da compaixão, às vezes, a gente acaba caindo nas armadilhas do inimigo. Então, se nós usarmos as duas, o estudo da palavra de Deus e a prática, a ação em si, com certeza, né? A gente vai ter clareza do que a gente quer e precisa. E quando a gente passa a buscar a presença de Deus em nossas vidas, buscar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, o que faz parte desse mundo aqui que a gente vive, também vai acabar fluindo, tá bom? Então, um beijo. Espero que tenham gostado da mensagem. Dê um like aí. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho. Compartilhe com os amigos. Ative o sininho.